Música Eu saúdo a todos que nos assistem e assistem a nossa programação de hoje com a paz do Senhor Jesus Nós estamos iniciando hoje aqui uma terceira edição de uma sequência de lives que nós estamos transmitindo nelas a respeito, nesses últimos dias a respeito de um assunto muito importante que você não pode perder, este assunto e aliás, se você perdeu as duas últimas lives nós aconselhamos, aquela de ontem e adiante ontem nós te aconselhamos a procurar lá no nosso YouTube nosso canal do YouTube e você poder assistir ali aquilo que você não acompanhou talvez a sequência dos assuntos então, ali no nosso canal você vai ver inclusive pessoas ali comentando a respeito dos assuntos que foram falados aqui e nós tivemos uma fartura muito grande de comentários sobre os assuntos que foram tratados e inclusive as pessoas falando como estão falando hoje também sobre o arrebatamento da igreja isso com comentários deles empolgados, maravilhados sendo esclarecidos as suas dúvidas relacionadas a este assunto e um assunto que foi muito bem fundamentado com muita fundamentação bíblica e você vai gostar muito deste assunto bem, como você pode perceber nós estamos aqui num ambiente que é o ambiente do Manaim porque aqui, agora à noite estamos transmitindo essa live a partir daqui do Manaim de Domingos Martins aqui no município de Marechal Floriano e nós teremos isso porque nós teremos amanhã um seminário aqui um seminário para jovens cujo tema está relacionado com o Trombetas e Festas 3 que é essa grande proclamação que nós teremos que nós faremos no dia 26 de novembro próximo, deste próximo mês muito bem a nossa primeira live você vai ver lá o assunto que ela começou falando sobre o arrebatamento da igreja isso foi anteontem e ontem nós abordamos outro assunto sobre o arrebatamento da igreja mas mais no aspecto de que a igreja ela não passará pela grande tribulação foi um assunto muito maravilhoso ontem e bastante esclarecedor e hoje, nesta live de hoje nós estamos dando continuidade a este assunto do arrebatamento da igreja e o que nós vamos ver aqui é a diferença entre arrebatamento o que a Bíblia fala sobre a diferença entre arrebatamento e a volta de Jesus então, lembrando a você que nós estamos transmitindo também através do nosso canal além do nosso canal de Youtube nós estamos transmitindo também pelo nosso canal 126 que é de TV TV aberta de áudio e vídeo e você tem você que tem televisão você pode pegar lá no sistema D2 da Embratel e ali em TV aberta via satélite você vai poder nos acessar no canal 126 e além da rádio e TV Web Manain que nós estamos também fazendo esta transmissão e isso é só para mostrar que a nossa estrutura de comunicação ela é de multiplataforma porque nós queremos que de alguma maneira a palavra do Senhor chegue ao seu coração e todo o conteúdo dela chegue ao seu coração aliás eu quero te informar que você pode hoje inclusive estar interagindo interagindo conosco através do chat você pode entrar no chat fazer sua interação colocar ali seu comentário a sua dúvida a sua pergunta a sua observação e nós queremos saber como você está participando dessa live de hoje é muito importante para nós esta informação agora sim eu quero agora apresentar para você aquilo que faz parte do nosso grupo que está aqui agora e nós vamos então apresentar os nossos pastores que estão presentes aqui na nossa bancada e que vão participar aqui com os comentários relacionados a nossa live de hoje então vamos agora apresentar aqui nós temos aqui um grupo de pastores eu tenho aqui do meu lado o pastor Luiz Fernando Pita o pastor Luiz Fernando ele pertence ao conselho preliteral é professor de seminário a paz do senhor pastor Fernando Pita a paz do senhor Jesus Gilson é um prazer estar aqui com você e os demais companheiros participando desta dessa live dessa live que é algo especial para as nossas igrejas amém glória a Deus pastor Gerson Belucci veio dos estados veio da não veio da de Portugal para ficar aqui conosco passar um período aqui conosco hoje pastor Gerson Belucci também está aqui conosco é um privilégio né pastor Gilson pastor Pita os demais companheiros que estão aqui os nossos queridos telespectadores é um privilégio estar aqui junto com essa turma que conhece Bíblia e pertence ao conselho presbiteral e nesse Manaim maravilhoso que eu estava com muita saudade é um prazer muito bem obrigado pastor Gerson também o pastor Fernando perdão pastor Monferrari Luiz Carlos Monferrari é conselheiro também está aqui conosco participando hoje da nossa live amém a paz do senhor a todos a paz do senhor aos companheiros que estão aqui é um prazer estar participando dessa live e esperamos alcançar aquilo que é o propósito do senhor para esta reunião amém pastor Walter Barbo a paz do senhor companheiro pastor Walter Barbo faz parte também do nosso grupo de professores de seminário e do conselho presbiteral quero saudar a todos com a paz do senhor Jesus saudar os nossos companheiros aqui que estão conosco nesta noite é uma honra é uma alegria muito grande participarmos desse tema tão importante para nós faz parte da nossa história e da nossa vida louvado seja o nome do senhor muito bem eu agora quero falar algo especial com você que está participando conosco é que amanhã sábado nós teremos uma live especial onde a abordagem será relacionada aos assuntos que foram tratados até aqui o de anteontem o de ontem e o de hoje e se eventualmente alguma dúvida você teve alguma coisa não foi respondida alguma coisa que você não alcançou ainda assistindo essas três lives a de anteontem a de ontem e a de hoje amanhã ela será feita uma live exclusivamente para responder as perguntas para abordar o assunto de uma maneira geral e eu te convido para não perder amanhã e você vai naturalmente ter muitos esclarecimentos relacionados a este assunto e naturalmente nós vamos fazer um apanhado de tudo aquilo que as pessoas colocaram nos chats nas outras nas outras lives e vamos então fazer uma especial amanhã e você não pode perder essa de amanhã sábado amém muito bem agora nós vamos então a pergunta que foi feita eu quero aqui agora me dirigir aos companheiros que estão conosco aqui hoje o pastor Gerson o pastor Luiz Pita o pastor Walter Babbo e também o pastor Luiz Carlos Mão Ferrari e dizer o seguinte que a nossa pergunta hoje companheiros é a seguinte nós temos qual é a diferença entre arrebatamento e a volta do Senhor Jesus eu vou dirigir aqui a palavra primeiramente ao pastor Walter Babbo porque ele vai fazer uma leitura aqui de um texto da palavra do Senhor para abrir o assunto através de uma leitura de um texto bíblico então você vai acompanhar conosco essa leitura do texto bíblico e portanto o pastor Walter agora está com a palavra pastor Walter vamos fazer a leitura então por favor muito bem meus irmãos o texto está no Evangelho de João capítulo 14 os versos de número 1 2 e 3 que diz assim não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou lhe teria dito vou preparar-vos lugar muito bem o versículo 3 também vai ser lido isso ao seguir a sequência e se eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também muito bem pastor Walter interessante que esse terceiro versículo ele vai usar exatamente a expressão é virei outra vez então quando ele fala virei outra vez ele está falando de uma maneira como ele virá para buscar a sua igreja ele está falando com os discípulos mas eu não quero entrar aqui nos detalhes porque eu quero ouvir agora os outros companheiros falando a respeito deste assunto algum dos irmãos que os companheiros querem falar um pouco a respeito desse aspecto lido no texto de João capítulo 14 no versículo 1 a 3 pastor Pino Gilson é interessante que nós podemos dizer que a primeira revelação que a igreja teve após o senhor ter sido assunto aos céus foi exatamente essa de que ele virá quando os anjos falaram ali para os apóstolos e a igreja que viu o senhor subir nas nuvens da mesma forma que ele subiu ele virá então a primeira revelação que a igreja teve que a igreja recebeu do senhor foi exatamente de que ele virá para buscar isso é muito importante porque pontuar não foi uma nem outra foi essa a primeira e o senhor faz questão de mostrar a importância dela amém muito bom aliás antes de os companheiros passarem a outro comentário eu quero falar com você que está participando conosco hoje que nós já estamos com um grupo de pessoas que já estão tendo uma visualização dessa live crescente de forma crescente e agora por exemplo que são agora 21 horas e 10 minutos nós estamos com 10 minutos deste assunto da nossa live hoje e os pastores que estão aqui eles fizeram essa produção aqui especialmente para te esclarecer sobre este assunto e eu quero agora te fazer um convite não se esqueça durante a sua audiência de ir lá no chat fazer ali a sua participação porque o que que vai acontecer ao você colocar ali o seu comentário isso vai levar a plataforma que nós estamos usando a oferecer esse conteúdo para mais gente ainda ok é um apelo que nós fazemos aqui a você que está agora participando conosco amém vamos continuar então vamos continuar o nosso assunto pastor Gilson companheiros e telespectadores esse assunto é um assunto maravilhoso por quê porque trata-se de um anseio da igreja o desejo da igreja é que Jesus volte para arrebatá-la então trata-se de um assunto tão vasto para um tempo tão curto que nós temos para abordar esse assunto mas eu queria pegar uma parte do que o pastor Pita falou e dizer que Jesus falou como a primeira vez sobre a sua volta mas o apóstolo Paulo e outros textos do novo testamento esclarecem muito a respeito dessa nossa pergunta o tema de hoje é qual a diferença entre arrebatamento e a volta de Jesus são duas coisas distintas que a bíblia deixa muito claro então o arrebatamento posso começar a explorar o tema pronto é o momento oportuno o arrebatamento será invisível para o mundo Jesus voltará entre nuvens os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro nós os vivos seremos transformados seremos arrebatados encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens e a eternidade iniciará para nós a partir desse momento este será o arrebatamento que está explicado em dois textos clássicos básicos desse assunto que é 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 depois os versículos certamente os irmãos vão ler aqui já a volta de Jesus será depois da grande tribulação porque quando a igreja for arrebatada o mundo permanecerá aqui nas trevas o mundo continuará a existir mas sem a presença do Espírito Santo aliás pastor Gilson foi um assunto muito bem abordado pelo pastor ontem quando fez aquela abordagem de cantares enquanto o mundo vai estar em trevas a igreja vai estar passeando nas aldeias então foi uma coisa maravilhosa que é aquilo que nós estamos estudando então o mundo vai ficar sete anos na tribulação e depois na grande tribulação três anos e meio cada um e depois sim a volta de Jesus quando ele vai pisar na terra aí sim é caracterizado como sendo a volta de Jesus eu não sei se eu falei muito mas eu acho que é uma introdução nesses dois textos básicos eu deixo a palavra para o pastor Walter é uma observação muito importante dentro desse contexto porque no primeiro versículo ou melhor no versículo três do evangelho de João que lemos aqui por último até de propósito expressa o desejo do Senhor de ir e nos preparar um lugar ou seja um projeto fundamentado na eternidade com a participação do Senhor aqui quando ele dá a sua vida verte o seu sangue por nós e diz e eu irei para vos preparar um lugar isso é algo maravilhoso porque neste encontro com ele nos ares tudo na eternidade já está preparado para a igreja louvado seja o nome do Senhor é importante pastor Luiz Carlos a maneira que a igreja está preparada para este momento a palavra é bem clara a respeito disso os textos já foram falados aí mas interessante que é um texto em hebreus que diz assim porque ainda um pouco coxinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará então a igreja é um texto profético e a igreja entende e que o momento é esse porque lá na carta de Pedro ele fala porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus segundo falam artificialmente composta mas nós mesmos vim para sua majestade agora Pedro completa que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo então porque nós sabemos que a salvação aqueles que já partiram no Senhor estão salvos e o texto que foi lido aqui aqueles que dormem no Senhor eles ressuscitarão primeiro mas é importante para nós que há uma salvação aqui profetizada para este tempo que é exatamente o arrebatamento da igreja aliás eu gostaria de ver se é possível nós colocarmos o texto primeiro Coríntios capítulo 15 pastor Gerson citou aqui e também primeiro Tessalonicenses capítulo 4 nós temos o texto não temos na tela isso no momento num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados ou seja é o texto citado pelo pastor Gerson para mostrar exatamente a condição ali da igreja do que caracteriza arrebatamento ou seja é uma coisa rápida é um momento rápido num abrir e fechar de olhos tem essa expressão também e aí estaremos com o Senhor esse será o arrebatamento será invisível para o mundo isso será invisível para o mundo na volta de Jesus será visível todo olho verá ele virá em glória e portanto todo olho o verá exatamente a expressão da palavra de Deus pastor Walter quer ter algum comentário mais sobre esse aspecto está muito bem colocado pelo Gerson muito bem abordado principalmente faltou primeiro terceiro licença também para lermos claro primeiro terceiro licença 417 é outro texto também para os nossos irmãos memorizarem em casa depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor então essa característica do arrebatamento mostrar que a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares ou seja ele não virá na terra então a grande diferença entre o que é arrebatamento e o que é a volta de Jesus é que no primeiro arrebatamento ele não virá na terra a igreja irá ao encontro dele nas nuvens mas quando ele vier para pelejar quando ele vier na segunda vinda aí sim ele virá à terra e ali naquele momento todo olho o verá porque o arrebatamento será imperceptível pelo mundo o pastor Gideuti sempre fala um detalhe o seguinte no arrebatamento ele virá para os seus isso na segunda vinda ele virá com os seus muito bem esclarecida essa frase glória a Deus é bom colocar no texto de 1 Coríntios 15 52 que o Gerson e você leu que ele nos fala ante a última trombeta isso ao ressoar da última trombeta são sete toques de trombeta como está em Apocalipse oito mas para a igreja a última trombeta ela não será a sétima isso é importante porque a quarta trombeta quando Jesus fala a esse respeito e a igreja será tirada exatamente nesse momento o sol escurecerá a lua não dará sua luz as estrelas um terço ali e a igreja será tirada conforme o próprio Senhor Jesus fala isso mesmo a igreja participa da primeira segunda e terceira já participou já participou estão aí os sinais evidentes na quarta ela é recolhida para a eternidade e as três últimas são aquelas que o mundo vai viver na verdade é o único sinal profético que falta para a igreja ser arrebatada se nós olharmos ali a angústia das nações estamos vivendo guerra peste nós estamos vivendo ali a figueira já brotou coisas maravilhosas o Senhor tem feito nos nossos dias as três primeiras trombetas que já tocaram um terço das matas um terço dos oceanos um terço das águas doces que a gente chama rios e lagos falta a quarta trombeta para a igreja ser levada pastor Gilson uma coisa que seria muito importante os nossos telespectadores saberem eu tenho certeza que já foi evidenciado como eu assisti as duas lives anteriores é que Jesus virá arrebatar a sua igreja antes da tribulação antes da grande tribulação há muitos pregando isso que Jesus voltará depois da grande tribulação não a bíblia é muito objetiva quanto a isso Jesus voltará no arrebatamento ele virá entre nuvens arrebatar a sua igreja antes da tribulação isso ficou muito bem esclarecido na live de ontem exatamente aliás eu quero até falar com você que se por acaso você não assistiu a live de ontem esse aspecto dessa pergunta foi muito bem colocado muito bem colocado e nós estamos até recebendo algumas perguntas aqui agora que algumas delas já foram até respondidas algumas foram respondidas você pode verificar lá nas nossas lives de anteontem de ontem e se porventura não encontrou a resposta pode estar certo que amanhã nós já estaremos com tudo pronto para poder deixar uma resposta segura para cada uma das perguntas lembro também a você que está participando conosco pelo canal 126 da nossa TV Manaim canal 126 da nossa nova TV aberta ali no nosso sistema D2 você que tem a TV você pode assistir ali e interagir conosco pode mandar mensagens através das nossas outras mídias e nós estaremos dispostos aqui com toda a disposição para te dar o todo atendimento necessário muito bem muito bem companheiros vamos então dar continuidade nós temos algum aspecto ainda para abordar sobre esse assunto pastor Monferrari só lembrando na live de ontem que foi mencionado a respeito de Cantares que há a oportunidade para a igreja fiel mas a oportunidade ela termina no arrebatamento depois do arrebatamento não haverá outra oportunidade e isso está muito bem claro não há segunda chance não haverá segunda chance não há segunda chamada na prova você fez a referência a live de ontem para ver a respeito de Cantares eu creio que está muito bem colocado lá a respeito dessa situação da igreja que vai ser arrebatada e de um povo que vai ficar para este momento após o arrebatamento a Bíblia fala que é o tempo dos gentios a dispensação da graça se encerrará no arrebatamento Deus vai tratar depois com os judeus no período da grande tribulação é muito bem eu até isso é importante esse assunto é muito esclarecedor nós estamos até já chegando quase o final da nossa a nossa live hoje vai ser um pouquinho mais curta nós tivemos uma mais longa no primeiro dia outra também um pouco longa ontem mas a nossa hoje vai ser um pouco mais curta para tocar no assunto apenas aquilo que é essencial para o seu entendimento para o entendimento de todos e o que é interessante é o seguinte eu gostaria de saber agora se algum dos pastores aqui teria uma palavra assim direcionada ao nosso telespectador qual é uma mensagem que você possa dizer para o nosso espectador no sentido de ele compreender essa diferença e ele estar preparado não é para a segunda vinda não ele estar preparado para a primeira para o arrebatamento ou seja se nós podemos chamar o arrebatamento de primeira vinda então qual é a mensagem alguém gostaria de falar aqui transmitir para o telespectador para deixar nele uma esperança no coração dele poderia quem é que poderia falar eu creio que todos nós temos algo a dizer eu vou falar bem curtinho mas enfatizar aos irmãos que nós só temos esta oportunidade nós não temos outra oportunidade como o pastor Gerson falou nós não somos Israel nós somos a igreja nós somos gentios e quando a igreja for arrebatada o Espírito Santo subirá porque é ele que apresentará a noiva para o noivo e é ele que nos convence para aceitar Jesus então não vai ter mais a ação do Espírito para que o homem possa ser atingido pela graça então não perca esta benção abra o teu coração para o Senhor e deixe o Senhor te firmar te abençoar para que você esteja participando desta grande benção amém muito bem pastor Gerson também tem alguma palavra pastor Gerson? também uma observação rápida me lembrou no comentário do pastor Pita um texto que diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto ele está perto a quem se dirige essa palavra? a todos aqueles que confessarem o nome do Senhor enquanto se pode achar enquanto ele está perto ainda há tempo maravilha pastor Walter e você que é o nosso telespectador que ainda não teve uma experiência viva com o Senhor você pode aceitá-lo nessa hora a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova vida é uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo você como nova vida vai ter a mesma esperança que nós temos a esperança do arrebatamento da igreja assim que a igreja for arrebatada nós entraremos nos portais da eternidade a eternidade se iniciará para nós e nós entraremos numa grande festa que é as bodas do cordeiro então que você também possa aceitar o Senhor Jesus como seu salvador e a Bíblia diz nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que Deus abençoe essa é a minha palavra final pastor Gilson muito bom pastor Walter tem mais alguma coisa pastor Luiz Carlos conselho apenas né pastor Gilson desculpa se estou falando muito mas um conselho se você não assistiu a live de ontem assista isso vai te ajudar bastante na compreensão do que está sendo falado hoje e amanhã não deixe de assistir porque então este ciclo se fecha e você tem uma compreensão clara mas muito mais do que compreender é receber em seu coração essa palavra amém é importante nós entendermos que nós vivemos num tempo de oportunidade ao homem o Senhor está dando essa oportunidade nós vemos os sinais tudo aquilo que o Senhor está mostrando aquilo que está patente ao olho de todos não é só da igreja e daqueles que creem no Senhor o mundo ele está se apercebendo de um momento grave nessa histórico mas principalmente profético então como nós dissemos aqui há uma oportunidade é o momento da pessoa se entregar ao Senhor mas principalmente se preparar para esse grande momento da vida do Senhor Jesus muito bem nós estamos chegando então ao final da nossa apresentação de hoje desta live e nós gostaríamos nosso desejo é que na verdade vocês tenham tido uma compreensão bem bíblica e bem segura bem clara a respeito deste assunto é um assunto maravilhoso para nós é a nossa esperança é o grande dia da redenção da igreja quando a igreja for arrebatada e nós estamos certos de que nas próximas nas próximas lives que nós teremos inclusive na próxima semana muita coisa ainda vai ser discorrida sobre este assunto até chegarmos ao dia 26 de novembro quando ali você vai receber a proclamação que o Espírito Santo já tem revelado a respeito daquilo que será transmitido naquele dia como uma mensagem para o mundo inteiro para esperança para consolação para direção naquele dia por isso então chegando agora ao final eu gostaria agora de me despedir dos companheiros que estão aqui conosco estão aqui o pastor Luiz Pita a paz do senhor pastor Luiz Pita Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes não percam as próximas amém amém a paz do senhor a todos uma alegria estar aqui com os companheiros com todos que estão nos assistindo aqui e esperamos contar com vocês com as próximas lives a paz do senhor a paz do senhor aos companheiros aqui conosco reunidos nessa benção a paz do senhor a você que está nos assistindo o conselho já tem sido dado a palavra tem sido anunciada não perca porque o senhor tem uma benção ainda maior para o seu coração a paz do senhor muito bem lamentavelmente temos que deixar agora a nossa reunião aqui gostaríamos de poder continuar mas vamos então dar continuidade em outras lives que nós teremos e você terá a oportunidade de dar sequência a este assunto olha muitas dúvidas serão retiradas pode estar certo disso e tem mais aqueles que estão participando conosco pelas nossas plataformas de comunicação nós temos o youtube temos também a transmissão via satélite e convidamos você para amanhã inclusive estar conosco no seminário participando também do seminário aqui no Manaim para jovens vai ser assuntos assim maravilhosos esclarecedores inclusive sobre assuntos relacionados ao tema que nós estamos usando hoje então eu quero despedir de todos com a paz do senhor Jesus desejo a você uma grande bênção seu lar sua família que Deus a todos abençoe com a paz do senhor Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL